Bom dia, nível 1! Bom dia, crianças! E aí, me contem como é que vocês estão se cuidando, né? Lavando as mãozinhas, usando álcool em gel, usando máscara, se cuidando bastante para logo, logo a gente está juntinho lá na escola participação de novo, combinado? E hoje, continuando as nossas vídeo-aulas, a nossa aula de artes. Corre lá pegar a apostila de vocês, cores do mundo. Pede uma ajuda para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô, para os irmãos. Abre lá a apostila na página 26. Olha só, lá na página 26, a gente vai falar de quatro animaizinhos, mas um deles tem até uma música. Eu vou até dar uma dica para vocês que é animal que a gente vai falar. E depois de ouvir a música, vai ter um super desafio, uma super atividade para fazer. Combinado? Vamos prestar bastante atenção na musiquinha? A gente já cantou essa musiquinha lá na nossa sala, mas hoje a prof trouxe a música de novo. Vamos ouvir? Vem com a prof! É uma música bem legal, eu gosto muito. E eu sei que vocês adoram também. Presta atenção! Vamos lá! E aí E aí E aí Música E aí, adivinharam que animalzinho é esse que a gente falou? Ele tem olhos vermelhos e pelo branquinho e tem orelhas bem grandes. Ele é o coelhinho. Será que é? Pensa aí, depois você me dá a resposta. Aqui na nossa apostila, na página 26, a gente tem quatro animazinhos. Vamos ver quais são? A gente tem o sapo, o canguru, o macaco e o coelho. Será que era do coelho que a gente estava falando nessa música? Eu acho que vou deixar a resposta para vocês, combinado? Olha só, é uma atividade bem legal. Vocês vão cantar a musiquinha aí na casa de vocês, com os papais, com os avós, com os irmãos. Vão cantar essa musiquinha e vão fazer um círculo ou um X em qual animalzinho a nossa música falou. Eu vou falar de novo para vocês. Tenho olhos vermelhinhos, tenho pelo branquinho, tenho orelhas bem grandes. Eu pulo para frente, eu pulo para trás, eu dou mil cambalhotas. Eu sou forte demais. Está super fácil, né? Tenho certeza que vocês vão adivinhar que animalzinho é esse. A gente tem o sapo, o canguru, o macaco e o coelho. Está super fácil. E olha só, vai tirar uma foto, vai gravar um vídeo, vai mandar para a profe e olha lá na agenda, combinado? Vai fazer um X ou vai fazer um círculo em qual animalzinho a gente falou nessa música? Qual animalzinho a gente falou nessa atividade da página 26? E tem o super desafio. Haha, sabe o que é nível 1? Vocês vão desenhar um coelho. Isso mesmo. Desenhar um coelho bem bonito, com muito capricho, tira a foto e manda ela para a profe. Profe, eu posso colocar algodão no meu coelho? Pode, pode pôr algodão no seu coelhinho. Posso pintar ele bem colorido? Pode sim, bem colorido. Mas eu não quero pintar colorido, não tem problema. Pinta da cor que você quiser. Combinado? Mas olha só, faz atividade com muito amor e capricho, manda ela na agenda para a profe. Beijo grande, crianças. Se cuidem. A profe está com muita, muita, muita saudade de vocês. Combinado? Beijo grande e até a nossa próxima aula. Tchau! Olha o coelho. Tchau! 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 Tchau!